A resenha de hoje é sobre um faroeste ambientado por volta de 1890, um faroeste que tem como protagonista um ícone do gênero, o ator Alde Murphy. Você já assistiu o Esther The Wide and the Innocent, que no Brasil ganhou o título de Antro de Desalmados? Se você já viu este clássico, diz aí nos comentários o que achou deste faroeste. Se você ainda não viu, assista esta resenha e conheça um pouco sobre este clássico do Velho Oeste. Combinado? Vem comigo! Vai ter uma linda esposa, mas ninguém se capa desse jeito. Vai, por que não, gente? Ora, porque é preciso um amar ao outro, só isso amar? Olá, fã de Wester, muito obrigado pela sua inscrição, like e comentário. Isso é muito importante para o canal aqui, sempre leio e respondo todos os comentários. Se você está chegando ao canal pela primeira vez, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou o Austin Weiss, jornalista e criador do canal. Aqui, compartilho resenha de filmes antigos, vídeos sobre a história verdadeira do Velho Oeste e também sobre os atores que contribuíram para o sucesso deste gênero. Se você curte este tipo de conteúdo, inscreva-se e ative o sino. Obrigado pela atenção. Sem mais delongas, bora para o vídeo. The Wide End The Innocent, ou Antro The Desalmados, é um filme estadunidense de 1959 do gênero Wester, dirigido por Jack Sherr e estrelado por Ald Murphy, um soldado e ator norte-americano que participou de 33 faroestes entre 1950 e 1969. Este faroeste tem 84 minutos de duração. Em um antro de desalmados, Rosalie é uma jovem que foge de sua família, tentando seguir em companhia do caçador de pedes de castor, Yance Hawks. Na cidade, entram em apuros, sem fim, até que Yance viu a necessidade de enfrentar o xerife, que também é proprietário do salum da cidade, para resgatar Rosalie de seu trabalho como dançarina. Antro The Desalmados é um faroeste repleto de ação e com um roteiro bem interessante. Um filme ambientado por volta de 1890, que no início parece um pouco morno. A história lenta, começando com o jovem montanhês, simplório, voltando de uma longa caçada com seu tio e a esposa índia dele. Mas logo esse clima acaba, quando eles são atacados por um urso. Seu tio fica ferido, então Yance tem que levar sozinho as peles, para trocar por mantimentos. O filme também tem uma boa fotografia. Se você já assistiu este filme, como você avalia, considerando três opções? Regular, bom ou ótimo? Diz aí nos comentários. Agora, se você ainda não teve a oportunidade de assistir, veja este Wester e depois volte e conte-nos o que achou. Combinado? O link do filme completo está no primeiro comentário, ok? É isso. Você gostou do vídeo? Não esqueça de deixar seu like. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela audiência. Você já está convidado para assistir outras resenhas do canal. Publicamos vídeos toda semana. Valeu, até breve!